Música O que sou preferência hoje em dia É de ser com as coisas alíquias O sorriso que será para esconder Falta de estima, sofrer Não quero mais amar a viver Já fui feliz de ter um amigo Já fui ter amor Só lembro a flor A índia é contato Tentando saudades que viram Já é o meu coração Não quero mais amar a viver Só fui feliz de ter um amigo Já o seu amor Já o seu amor Já o meu amor A índia é contato Tentando saudades que viram Já é o meu coração O que sou preferência hoje em dia É de ser covarça de alegria Seu sorriso que será para escolher Sondagem que faz sofrer Sondagem que faz sofrer Sondagem que faz sofrer